Se eu não puder te esquecer Mas tá muito baixo, tá muito baixo, tá muito grave Se eu não puder te esquecer Dizer por aí Mando uma estrela avisar Que o meu amor acordou Se eu não puder te esquecer Basta dizer por aí Quando você sussurrar Meu coração vai ouvir Esquecer difícil demais Ninguém é capaz Se amou um pouquinho Esquecer você nem pensar E quando eu tentar Que eu morra sozinho Eu vou te esquecer Cosiga! Giu E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri